Hoje eu passei e ela me olhou Hoje ela não acreditou Que um dia ela me humilhou E falou que eu não ia conseguir Olha como que eu tô de medo E dá bisero na quebrada Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende por tudo que ela me fez Ela me humilhou e um dia ela ia colar Falei que o mundão ia girar Falei que o mundão ia girar Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me falou Que um dia eu não ia chegar Cheguei com fé em Deus e Ele tá me abençoando Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me falou Que um dia eu não ia chegar Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me falou Hoje eu passei e ela me olhou Hoje ela não acreditou Hoje eu passei e ela me olhou Hoje ela não acreditou Que um dia ela me olhou e falou que eu não ia conseguir Olha como que eu tô de medo E dá bisero na quebrada Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me fez Hoje ela me olhou e falou que um dia eu não ia chegar Falei que o mundão ia girar Falei que o mundão ia girar Falei que o mundão ia girar Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me falou Hoje se arrepende do que ela me falou que um dia eu não ia chegar Cheguei com fé em Deus e Ele tá me abençoando Hoje elas olham e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me falou que um dia eu não ia chegar Hoje ela me olhou e hoje querem se envolver Hoje se arrepende do que ela me falou Hoje ela me falou que uma janela Obrigado.